...seu doping, o COI estabeleceu um teste padrão que todas as mulheres deveriam fazer. Começando com exames visuais e físicos. Imagina se pra entrar na empresa em que você trabalha, só os homens tivessem que ficar pelados na frente de estranhos que vão julgar se aceitam ou não a sua genitália. Genitália que você não usa pra trabalhar. Pois nas competições atléticas femininas... Pera, que? Que foi essa? Eles tinham que ficar pelados? Pô, eu não sabia disso aí não, mano. No exército é assim? Pô, mas eu não sabia se eles aceitavam pelo fato de... Não, pera. Então, se eles olhassem muito Michuruca, não vai. Tipo... Ué, meu Deus.